O bar de Oliveira Garcia, uma das principais vias de Porto Alegre na Zona Norte, em frente ao número 221 do Banco do Brasil. Olha o absurdo da indústria do Cavalete. O bar do Terminal do Triângulo também destelhado. Esse buraco tem no centro da rua. Imagine você no momento de maior fluxo de veículo. Hoje é um sábado. Imagina um dia que seja um horário de maior fluxo de veículo. Como é que não vai ter engarrafamento aqui? Onde estão os gestores públicos? Sr. Ramiro Rosário, secretário, Sr. Prefeito de Porto Alegre. Como é que é a solução que você vai dar? Qual a solução? Precisamos terminar com essa indústria de Cavalete. Buraco, uma vergonha, no meio de uma rua principal de Porto Alegre. Indústria de Cavalete. Isso em toda a cidade acontece isso. Os carros passam, imagina, durante o engarrafamento que vai dar. Obrigado. Obrigado. Obrigado.